Música Caso agressão físico, né, acontece e loram Ruanulo recencia fula novembro, né, vai enriar a governo Liru-Se Centro Logística Nacional, distribui cesta básica e aposta o administrativo Lacluta, município Viqueque. Polícia hallo agressão físico, ha soro, ema, nebe suno, necessidade básica, tanba la satisfeito, apoio cesta básica, nebe Centro Logística Nacional distribui, o de suno cesta básica, né, tanba considera, la condiço, boat, nebe, governo promete, ona. O acto refere, chefe bancada, se enriete, Duarte Nunes Hateten, la oso na tempo, va membro Polícia Nacional Timor-Leste, atubaco, comunidade, tamba comunidade, la satisfeito, ho preso cesta básica, né, ma codi suno, ia, governo, ni oin. Bankada se enriete, suzere, ba, governo, atufahedet, o samba, comunidade, tamba, governo, habosokpovo, ho programa cesta básica, mai be preso, la tuir promesa, governo, ni an. A osa tempa tabaco, ok, nia senso, nia, di desconfianza, nia, di sal, carter, a processo, a investiga, depois, bode ne, planeado, carchen, mairo, plano, non, carche, emocional, ma com osso, ga, ne, precisa de investigação, ora, tabaco, nia, 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 whatnot, nanas, peruca, na mania, nia, nia, podera, simu, né. É emoção, a polícia pode ver a emoção. O programa 6º é básico, baseado na avaliação do governo União com o subsídio de dólares a todos os ruas, a comunidade da Ujá-Ossã, o que é essencial. E o governo decidiu fazer a emoção. O governo decidiu fazer a emoção. O meu ponto de vista é previsão do governo. Até dezembro, fim do ano, a falta de emoção e a etneração. Então, a prensa foi na rua do Aranet, o governo foi apoio da Ujá-Ossã, a família Ujá-Ossã, universalmente Ujá-Ossã, o cidadão Ujá-Ossã, o Timor-Leste, incluímos o Presidente da República. O governo distribuiu uma cesta básica e o município de Lí, Bobonaro, Cova Lima, Novi Keke, equipa cobertura, GMN. A brilliant entertainer. ним 어uso com o cidadão conceito de Lí. Obrigado.